Fala galera, o Camus Divino chegou a sua versão final, eu falei sobre ele um pouquinho mais no vídeo de ontem eu acho que foi ontem né, onde eu falo também de como tá o resultado do The Lost Canvas, tá certo? Mas aqui eu vou apresentar pra vocês a nova build da formação de gelo O Camus Divino, ele literalmente muda aí bastante a comp de gelo substituindo o Yoga Cisne, ele substitui o Yoga, o Cisne Negro né e até mesmo o Yoga Divino que fica como opcional A onda agora é Duplo Camus, isso mesmo galera, Duplo Camus é a nova formação de gelo e vocês irão conferir nesse vídeo Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksanxia Wake Então vamos fazer algumas gameplays referente ao Camus Divino pra vocês verem como eu achei ele top Aqui a minha maior dificuldade é o Thanatos né, tipo, eu tô enfrentando vários jogadores de Thanatos aqui Deveria ter alguém pra cauterar o Thanatos, mas quando o inimigo não tem Thanatos Até que dá pra brincar bem viu, mas referente ao Thanatos é tenso Esse vídeo também eu estou gravando em live, tá, então vou trocar uma ideia com a galera da live aqui também no chat Inclusive igual o Camus mandou aqui ó, já evocou gemas em mim Ô Camus, eu vou gravar o vídeo que vai ser o vídeo antes desse daqui Das evocações do Camus Divino Eu tentei antes de gravar esse vídeo ver ele no PVP, mas tá bugado As replays aqui O que esse Shura tá fazendo aqui? Quem que tava no lugar do Shura? É, depois vai comprar o Shura M&M, que o combo vai ter um combo muito forte Mas eu vou ter que comprar o Shura M&M aqui pra gameplay E na próxima luta a gente usa o Shura M&M pra vocês verem É que o Shura M&M tava com duração de 7 dias né Eu não tenho o Shura M&M aqui Eu não deveria usar Thames aqui, eu deveria usar o Miro Divino Mas enfim Vamos controlar aqui o... Nosso amigo né Pronto, resolvido uma boa parte aí dos nossos problemas Aqui eu vou... deixa eu ver... colocar... no Yoga, acho que o Yoga vai tomar mais ataques aqui ó Eu não vou gastar a... Nos negócios, infelizmente vou ter que dar dois ataques aqui, infelizmente Mas vocês vão ver... o naipe do negócio Pra você ter curandê, ele tem um infeliz do Thanato né galera Ele vai ter um infeliz do Thanato Pelo menos o Thanato gastou o Zói dele aqui Deixa eu ver quem que eu posso tentar aqui controlar Ó... vamos no... Você vai ter que colocar selo em todo mundo Até a vez do Camus Divino, tá? Então aqui ó, tem selo, 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 selo... Um selo pelo menos Vamos colocar aqui só o Hada que tá jogando depois com o Camus Você vai jogar... atacar quem tá depois do Camus Divino, beleza? O Camus Divino, o que eu não mostrei na última gameplay Que eu descobri na última gameplay dele né Pra quem prestou bastante atenção no vídeo Viu que o inimigo não estava usando o Yoga de Cisner E sim, o Camus congela O mesmo efeito né, de congelamento Que tem passivo do Camus Do Yoga Divino, do Yoga Classe A O Camus tem Ou seja Ficou assim... Olha só o que ele vai fazer Congelou 2 Congelou 2 galera Isso com poucos selos aí né Vamos ver o que vai acontecer O problema que eu falo pra vocês é esse É o Thanatos O Camus vai ficar dando ataque em área e tal Então vai dar muita zica esse Thanatos Pra nossa alegria Ah beleza A gente vai fazer isso aqui O Orfeu A gente vai ter que controlar o Orfeu de novo né Porque senão ele vai sair dali Vamos ver se... Ah não, ali ele vai curar se atacar Faltou energia né O Atena Vamos aqui no... No nossa amiga aqui Ah, foi no outro ali Infeliz Vamos ver se vai ser eliminado Eliminou, beleza Aqui eu duvido nada Que vai ser o Thanatos Infeliz Me derrotar de novo Aqui todo mundo já tem 5 selos Exceto o Xion aqui Pronto, já vai ficar com bastante selo Olha só Que delícia Quando sai do congelamento né O Yoga Divino ele causa o dano Por isso que o Yoga Divino É interessante na conta Todo mundo tá com gelo É só dar ataque 2 velho É só skill 2 Deixa 2 de energia aí ó Caralho, o maluco é brabo Olha isso Congelou 4 galera Congelou 4 E a merda Desse emulador Bugha véi Ó, então atualizando aqui A build né Então colocamos o Xion MM Pra eu apresentar o combo Pra vocês Colocamos o Ayora aqui né Vai que a galera Que é fã do Ayora Possa utilizar ele aí também O inimigo não tem o Thanatos Aqui né Pra me ajudar Mas tem o IBC do Orfeu Tem o IBC do Orfeu Mas vamos ver o que que acontece aí E a Saori também né O cara tá cheio de Cauter A gente só joga contra Cauter aqui né Mas vamos ver o que que acontece Ó, o cara não sabe jogar com o Mu né É bom que a gente joga contra a Noob E aí dá pra mostrar melhor pra vocês o combo O combo aqui eu preciso gerar 1 de energia Com o meu Camus Que eu preciso de ter 5 de energia Do Xion MM e 4 Para o Camus Divino tá Então aqui já dá pra congelar Aqui o Orfeu dele Talvez né Ó, o imbecil Congela aqui ó É o Alone ele Já deixa o Alone iria purificar mesmo né Então enfim Ó, eu já tô com sede de energia aqui Beleza O que que acontece Eu vou passar o duplo turno pro Pro Camus Mas o Camus ele é imune a controle E aqui é considerado controle O Xion MM né Ele não vai ter aumento de custo Olha isso Olha esse combo galera Aí eu simplesmente vou lá Dou o ataque Congelo geral Congelei aqui 2 E vamos de novo Olha esse combo Ele congelou ninguém agora? Ele congelou ninguém Ele é um imbecil? Ele é um imbecil Ó, vamos aqui no Hada Vira lenda Vamos ver se é considerado controle O gelo no pé Não é considerado controle Porque o dano foi ridículo ali né Então aqui a gente pode O Mu Ele poderá perder sua ação Vamos ver se ele vai perder a ação dele A Sauri não perde né Já que ela é imune Então é counter né Dele Ah, deixa eu ver aqui Eu posso até eliminar o Mu né Mas vamos deixar ele perder a ação Vamos marcar o Xion Aí congelou Se tivesse o Yoga Divino aqui Que vocês estão vendo que eu estou com Camus E Camus Não estou com o Yoga Divino e tal E aí senão ele causaria dano Com aquele controle ali também né Então show de bola Vamos colocar aqui ó No Alone Vamos colocar no Alone aqui de novo Beleza Esse aqui eu ganho 8% de chance de acerto de status Então Alone 24 Então isso aí é muito importante O lance é Tem que ter selo de gelo Beleza Essa aí é a estratégia Do Camus Divino Vamos fazer a mesma jogada Essa jogada só é válida na roda da 1 e 2 Porque depois ele já é Utilizado Para ser controlado né Infelizmente Skip aqui Vamos aqui Infelizmente ele não congelou todo mundo Mas tem o Ofeu congelado aqui Vamos lá Batendo o Ofeu Ah deixa eu pensar aqui ó Vou esconder aqui o meu Camus Beleza As dicas aqui que ele não congelou o Alone né Aí vai dar as dicas Só que tipo assim Qual que é o lance do Cisne A Se tivesse o Cisne A aqui Eu conseguiria congelar todo mundo Mas ele iria quebrar todos os selos Fazendo com que se o Camus jogasse sem selo Ele não poderia congelar tá Então tem que tomar cuidado Com essa sinergia aí do Yoga Classe A Com o Camus Divino também Mas todo mundo acerta esses 40% hein Parece que é 100% Perdeu a vez tá vendo Cara Divino né Divino Ó como tem aqui já as energias Pra ele gastar 6 de energia Então beleza Vamos tentar né Congelei Beleza Vamos de novo Ó vamos tentar Dar uns ricks nele aqui Vamos lá ver se elimina o Alone Cara muito ruim essa Iori gente Olha que coisa horrorosa Nem não Dá pra jogar com essa Iori não Visericórdia É bicho ruim viu Mas vamos dar dupla Iori aqui Vamos dar dupla Iori Congelo Não congelou Nossa é um imbecil Mas vamos lá Olha esse dano véi É muito ruim Joga esse personagem no lixo véi Ele não elimina o cara ali não Então a gente vai dar aquele skip nessa luta Porque essa luta já tá ficando chata Eu não tô gostando de jogar nela não Ó Ó Vamos lá Olha aí ó Ah lá vem esse tanato do demônio Vamos lá de novo ó Onde é lá e mais zooms né Olha isso daí ó Que que é isso Ceia? Misericórdia Nós já eliminei um Vamos dar um duplo turno aqui pra ele Durou lenda Vamos dar ataque aqui ó Ah agora foi bem mais fácil né Nossa senhora Aí ó O Milo cara É muito melhor do que o Iori Olha só Tá um teste de uma formação de gelo sem atacante Será que vai vingar contra um outro tanato E eu com o Juni Nossa ridículo isso aí galera viu Ah então vamos lá Ah o cara tem Saori É o Camus A formação de gelo sem atacante É tenso galera É tenso e lógico Não escolhe o Iori também não né Saori não Nossa que luta é essa Essa luta aqui vai demorar 10 horas Ó beleza Build sangramento Nossa Nossa Ah não Sai daqui seu demônio morre É tudo mundo os etanatos Véi Para de os etanatos galera Misericórdia Então aqui a gente vai usar a build de caça da Artemis né A gente não vai usar a build de brilho dela não Tá bom que eu vou até fazer um combinho aqui ó Será que O Camus ele vai ficar custo zero Vamos ver Ah aqui eu vou Deixa eu ver Build sangramento contra o build A build do demônio aqui ó Do tanatos Contra o build do gelo hein Sim ó O Devil Divino é o counter né Do Do nosso amigão Ih já congelou Já congelou Aqui tá vendo Isso aí ó Já causou dano Graças a quem Ao nosso Amigão Yoga Divino Eles vão ser Cauterizados né Cauterizados Deixa essa palavra Porque eles estão com o selo no pé também Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui Cara lutas com saura é muito chato né Mas enfim O resto aqui tá controlado Eu deveria pelo menos com a Artemis Mas o que é isso? Ah ele tirou energia do Que loucura hein cara Que loucura Deixa eu ver aqui Vamos no tanatos aqui Pra ele ter um selinho de gelo também Passamos duplo turno aqui ó Vamos ver se o combo vai funcionar É O aumento de custo aqui Permaneceu Então vamos tentar congelar você aqui E vamos colocar aqui em você Não acertei Com o ataque base Ó o inimigo tá usando o camo Sem formação de gelo Tá vendo? Se ele der o segundo ataque dele Ele só pode congelar Os dois que tem selo no pé Perdeu a vez Perdeu a vez ali Não elimina minha Sauri não Eliminou o demônio Eu esqueci que escondei ela Mas aqui ó Ele já tirou duas ações minha né Do Yoga Divino e da Artemis né O ataque básico que eu usei no Shura Funcionou se eu não me engano Tem da vez também ó Bem feito Vamos ver se congela aqui Não congelei Praga O camos do cara vai jogar primeiro Que o meu né Como nós não aumentamos a speed Então cada hora um ataca né Só que aí não dá véi É aqui a diferença Que no Duelos Galáxica Eu vou banir o Tarnatus né Eu jogo com formação de gelo E bano o Tarnatus Mas Aqui tá difícil né Vamos lá Vou congelar o outro camos também Enche muita barra do Tarnatus O Tarnatus ele elimina eu Só com os ataques Vamos ver se eu aplico o gelo dourado Nossa senhora hein Gelo dourado em todo mundo Olha o Divino mitando aí Só não perde O cara deu dois ataques em área Dois ataques em área Na mesma rodada Então assim Não deu pra gravar um vídeo O que dá pra jogar com o camos Cara eu quero jogar com o camos Sem essa praga Desse tanatos em campo É difícil achar alguma gameplay Olha só isso daqui Olha isso daqui Vamos lá Ataca o ataque básico Já vamos pular Artemis Olha lá Artemis joga Artemis Aí ela vai jogar O que que ela faz Ela não tem nem seu ataque mais Vamos finalizar aqui O camos divino dele Cara ninguém joga Como vocês puderam ver Só joga o Tarnatus do inimigo É a gente vai perder de novo Por causa desse demônio Aí ó Congeli no ataque básico É isso Deu pra vocês verem Que se fosse algum outro Atacante que não fosse imune O borboletão poderia ser Uma opção bem parecida também Seria de boas jogar aqui Eu tava muito na frente dele Né Se fosse Sei lá Quem poderia ficar naquele lugar Acho que até um lofeu Por exemplo Não dá tanta dificuldade assim Igual dar um Tarnatus Pra formação de gelo Mas é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Comentei o que vocês acharam Do Tarnatus Ó do Tarnatus Ó o viajão Do camos divino Deixa aí nos comentários É tem o Tarnatus Vamos lá comprar o Tarnatus Voltando 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 Volando Tarnatus Ah, morre! Diabo! Ah, morre!